Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tipe a Papo e hoje você vai dropar uma Falcon End. Quando eu tinha 14 anos de idade eu ganhei minha primeira Prêmio Account e pude aproveitar pela primeira vez na minha vida um update na época que ele foi lançado. E foi justamente o update de verão de 2007, conhecido como update 8.0, que foi um update bem polêmico, mas ao mesmo tempo bem positivo, e que trouxe a cidade gelada de Svar Ground. Svar Ground foi lançada nesse update junto com o balanceamento de vocações, magias novas, desafios e arenas. E sabe o que é 100% garantido sempre? É comprar coin no Rei dos Coins, a melhor entrega sem problema nenhum e você tem o melhor atendimento. O link está na descrição e utilizando o cupom Tipe a Papo você ganha um descontinho e me ajuda. Muito obrigado a todos que utilizam. O update de 2007 foi um update muito legal e na época você tem uma Prêmio Account em 2007, 2005, nos anos 2000, era algo muito difícil porque precisava de um cartão internacional pra você poder comprar direto no Tibia. Naquela época não existiam o Tibia Coins, não existia o Prêmio Scroll, então você tinha que comprar através de um cartão internacional e também não existiam as prêmios de 30 dias, era só 90. E pra você ter um cartão internacional você precisava ter muita grana naquela época. E eu lembro que eu ganhei a minha primeira Prêmio Account, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida em poder explorar todo aquele mundo. E no update 8.0 foi quando veio toda aquela magia do Tibia, do balanceamento de invocações. O balanceamento de invocações do Tibia acontece de anos em anos. É como se a cada 10 anos ou a cada 5 anos a Cipsoft decidisse organizar algumas coisas que não estavam muito boas naquela época. E uma dessas coisas que eles atualizaram no Client 8.0 e também no jogo foi o fato de você jogar as Spears como Paladino e ela cair. Antigamente, quando você batia uma Spear, ela caía no chão. Então o ato das Spears cair era algo muito frustrante para o Paladino que caçava com escudo. Porque naquela época os arcos não tinham tanta potência igual é hoje em dia, que o Paladino hoje ele joga de arco. Naquela época muitas vezes ele jogava de Assassin's Star, ele jogava de Enchanted Spear, ele jogava de Royal Spear, de Spear. E falando nisso, a Enchanted Spear e a Royal Spear vieram no update 8.0. E foi quando eles decidiram que as Spears agora não iriam cair mais no chão, para o Paladino ter uma autonomia melhor. E naquela época, cara, o Paladino era bem ruimzinho. O Paladino foi se tornar muito bom dentro do jogo, nos updates atuais. O Paladino naquela época era conhecido como carregador de bag, era só isso que ele fazia. Ele ficava pegando loot na Hunt. Claro, tinha duas utilidades, mas ele era bem fraquinho naquela época. E também foi adicionado uma coisa que ainda não existia no Tibia, que era o sistema de level por equipamentos. Então agora, para você usar um Axe, uma Sword, tinha um level pré-determinado para você poder fazer aquilo. E além disso, as Rulas e Magias antigamente dependiam do Magic Level do jogador. E os itens começaram a depender dos Skills. Então naquele momento ali, o Magic Level começou a ser importante e também os Skills. Ricardo, você tomou 70 doses aqui, sendo que você já tinha feito o Barbarian Test. Agora ou você paga, ou os nossos machados vão cair sob... Calma aí, amigo, eu sei que eu tinha passado, mas eu continuei bebendo, desculpa. Ei, você aí, me ajuda, cara. Com apenas R$2 por mês, o dinheiro de um cafezinho, você me ajuda a manter o canal aqui com conteúdo diário de lores, quests e afins. E além disso, ganha acesso a um grupo do WhatsApp exclusivo, cheio de Tibianos para compartilhar o conhecimento. E ganha um salve aqui no vídeo. Um salve para o Mike Souza, para o Elton Fábio, para o Marcos Paulo, para o Night Shield, para o Bruno De Castro, para o Wellington C, para o Maurício Francis, para o César Munhoz, para o Raul Majad, para o Rafael Bici Gomes e para o Josué MC. Muito obrigado pelo apoio. Sabe por quê, irmão? Porque Tibiano apoia Tibiano. Então agora, quem tiver seu ML melhor vai se destacar muito mais e quem tinha os Skills muito bons se destacava ainda mais. Então foi a partir do update 8.0 que a comunidade deu uma espertada muito grande para que serviam os Skills dentro do Tibia. E a galera começou a treinar cada vez mais os Skills para poder ser cada vez mais forte. Então o fato de você precisar treinar Skills só foi realmente levado a sério do 8.0 para frente. Antes disso, a galera até treinava, mas não sabia muito bem a utilidade e também não era algo tão útil igual é hoje em dia. Além disso, os Comuner Managers agora ganharam o novo Outfit e naquela época, cara, Comuner Managers e GM era algo muito importante dentro do jogo. Os GMs fiscalizavam muito o game. Se você encontrasse o GM, cara, o pessoal pedia para tirar a print e teve um cara que foi banido por dar um crawl no GM. É sério, esse cara é o cara mais corajoso que eu já vi dentro do Tibia. Foi o primeiro cara que conseguiu dar um crawl no GM. E além disso, nessa época, eles expandiram a Explorer Society. A Explorer Society começou a ser uma Quest bem mais ampla a partir daquele update. E também os itens de duas mãos, como X-Sword Club, eram utilizados exclusivamente agora somente por Knights. Antes, qualquer um poderia usar. Uma coisa que pouca gente deve saber hoje em dia é que há muito tempo atrás, a Magic Plate Armor, que era um dos itens mais fortes em quesito de defesa, poderia também ser usada por Sorcerers e Druids. Então, o cara que era Sorcerer e o cara que era Druid, ele usava a Magic Plate Armor, por incrível que pareça, porque não tinha o sistema de vocações por item. Então, a partir do momento que começou a valer o sistema de vocação, o Mage teve que abandonar a MPA e o Mage perdeu um pouco o ato de tankar. E esse balanceamento de vocações que teve naquela época, também veio uma coisa muito legal, que foram novas magias. O K'Night ganhou o Eshori, o Eshori Hur, ele ganhou o Eshori Mask, o Eshori Gran, e o Paladino ganhou o Eshori Con. Ou seja, o K'Night não tinha essas magias. E ele ganhou essas magias a partir desse momento, e eles descobriram naquela época, porque a Sip nunca explicou muita coisa pra gente, não. Que esse dano aumentava conforme o seu level e conforme os seus skills. Então, os skills se tornaram uma coisa bem core nos K'Nights naquela época. Além disso, as Burst Arrows não dependiam mais do Magic Level, porque antigamente, cara, era muito comum você ver Mages utilizando Burst Arrows, porque escalava com ML. Só que agora, a partir do 8.0, se tornou algo mais exclusivo dos Paladinos naquela época. E além disso, você não podia mais usar dois escudos ao mesmo tempo. Sim, meus amigos. Antigamente, o K'Night podia usar dois escudos ao mesmo tempo, mas nunca foi confirmado que ele conseguia defender mais por causa disso. Na verdade, ainda há um debate muito grande da comunidade antiga do Tibia se conseguia ou não defender mais por causa de dois escudos. E além disso, vários updates gráficos foram feitos, e eles lançaram um dos lugares mais polêmicos da época, que foi a Formal Garminis. A Formal Garminis veio, e junto com ela, veio o grande boss, que é o Gass, cara. Naquela época, o Gass, diferente de hoje, que ele não dura um, dois turnos aí, naquela época, o Gass eram 40, 50, 60 players pra poder levar ele de base. E aí rolava um pelego antes do Gass, porque os itens do Gass eram muito caros, e a galera fazia mesmo, uniu o servidor inteiro. E aí foi quando veio a Ice Island Quest, e também junto com isso, veio outra coisa muito legal, que foi o sistema de arena. A arena foi implementada naquela parte. Vale lembrar que ainda tem uma quarta porta, que a gente nunca entrou e não sabe o que tem lá dentro. Mas o sistema de arenas do Tibão foi implementado nesse update 8.0, e a arena, apesar de hoje em dia ser algo bem fraco, bem bobo, antigamente, cara, quando alguém ia fazer arena, os amigos ficavam lá assistindo pra ver se o cara ia de base ou não. Era muito engraçado, mano. A galera se unia muito naquela época. Parece que antigamente a CIP fazia os updates, pensando muito no sistema de comunidade, a galera fazia em conjunto as coisas. E o mais engraçado é que naquela época também descobriram um grande mistério por causa do fórum, sobre um homem que ficava roupando os outros. Foi o Man in the Cave. No 8.0 foi quando o Man in the Cave foi confirmado por causa de Swagraud, e aí começou toda a lenda por trás dele. O update 8.0 foi um mega divisor de águas dentro do Tibão. Foi algo extremamente divertido. E foi o primeiro update que eu peguei na época, porque eu tinha Premier Couch, eu podia ir até os lugares. Hoje, graças a nós termos vários revendedores como o Rei dos Coins, nós termos as Tibia Coins, é muito mais fácil você adquirir a sua Premier Couch e poder jogar. Naquela época, era cartão internacional ou nada. Se você viu o vídeo até aqui, escreva cachorro latido, que eu vou deixar aquele o coraçãozinho. Eu sou o Ricardo, e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo.